Olá, meninas! Mais uma novidade aqui na BioVital, um produto que é maravilhoso, que ele tem a ação das bactérias para ser extraído. Então, na produção dele, tem a ação das bactérias favorecendo a obtenção desse ativo. E nada melhor que o Matheus para explicar isso para vocês. Então, o Renew Zyme é extraído da romã com o auxílio de algumas bactérias fermentando ela. Também com o auxílio de uma proteína chamada chaperona, onde ela vai organizar esses novelos da enzima, dessa proteína, para que ela não se desorganize depois, para que também ela tenha um shelf life maior, um tempo de ação maior. Que é o interessante dela. E o Renew Zyme, ele serve como um peeling enzimático, por causa dessa parte das enzimas que são extraídas. Então, ele não é um peeling que pode causar queimadura, nem mancha, nada disso. Não. Pelo contrário. Os peelings químicos têm essa tendência de machucar a pele. Já esse Renew Zyme, ele é um peeling enzimático. Ele vai ter uma ação profunda como um peeling químico, porém, sem os danos que o peeling químico causa. Aquela vermelhidão, ardência. Que legal. É um produto bem interessante. E rejuvenesce? Sim. Tem efeitos muito bons a longo prazo. Ele também pode ser usado durante o dia, sem causar manchas. Mas, obviamente, a gente vai recomendar sempre o protetor solar para a exposição ao sol. Mas, ele não tem problemas com ele. E, para uma pele envelhecida, quanto tempo demora para uma mulher com quem usar ver a diferença? Então, se eu não me engano, os estudos variam de 17 a 21 dias. Para notar uma melhora da pele. O peeling químico também está entre 15 a 20 dias. Então, é uma comparação bem similar. Porém, como eu disse, não tem aqueles danos do peeling químico. Gente, então, esses efeitos colaterais de peeling químico, com esse peeling aqui que ele está explicando, não tem nenhum problema. É uma alternativa, né? É uma alternativa para você fugir dos riscos de um peeling que pode manchar ou até causar alguma lesão. Principalmente, quem tem peles de prototipo mais altos. Exatamente. Meninas, muito obrigada. Muito obrigada pela informação. Foi muito valiosa, viu? E até a próxima, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.